Se você estava esperando um console edição especial do Xbox Series X do Game Starfield, eu acho que a Microsoft acabou de realizar o seu sonho, ou melhor, não é bem assim não. Salve galera do canal Didi com mais um vídeo aqui para vocês. Bom galera, a Microsoft acaba de anunciar capas temáticas para a Xbox Series X. É isso mesmo, vocês estão ouvindo, capas temáticas. Eu como um grande colecionador, gosto dos consoles edições especiais, nós esperávamos que a Microsoft, assim como a Sony fez com o jogo do Mario Morales, o Spider-Man 2, Mario Morales, lançasse uma edição especial do Starfield, que é um jogo exclusivo da Microsoft, que dá vindo um jogo de peso, um jogo muito aguardado, e a gente achava que ela lançaria um console edição especial. Ela já lançou o fone, lançou também o controle, e tinha muita gente esperando pelo console edição especial do Starfield, né? E a Sony, perdão, e a Microsoft não fez isso, ela lança capas. É isso, são capas de tecido onde você vai encapar aí o seu console, tá? Acabou de anunciar essas capas, né? Enquanto a Sony apostou no PlayStation 5 com aquelas cases laterais, né? Aquelas capas laterais que você tira do PlayStation 5 e coloca como a do Spider-Man, que acabou sendo lançada, a Microsoft optou por trazer capas para você estar adicionando aí no seu console. Tá, o modelo de Starfield chega para agradar os fãs, né? Que aguardam o novo jogo da Microsoft, com detalhes inspirados nele, né? Com os detalhes do jogo, bem barato, bem legal. Então, vão vir também dois modelos diferenciados, que são capas camufladas. Assim como os controles que a Microsoft já tem com relação a essas capas, ela está trazendo também aqui a capa para combinar aí com o seu controle, tá? Questão de lançamento, né? O primeiro modelo a ser lançado é o do Starfield, que vai chegar a partir do dia 18 de outubro no mercado internacional, tá, galera? No Brasil, não vai ter esse lançamento, pelo menos não oficialmente, por enquanto, tá? Só foi anunciado lá fora. O preço desses produtos são R$ 49,99 para a capa do Starfield, tá? E R$ 44,99 para as capas camufladas, tá? Se a gente trazer para o real aí, eu acho que talvez se for lançado aqui oficialmente, porque a Microsoft e a Xbox está oficialmente aqui no Brasil já há tempo, provavelmente deve vir na faixa de R$ 300,00 a versão camuflada, R$ 350,00, a versão do Starfield, eu acredito que chega mais ou menos nesse preço aí. A Microsoft informa que o material utilizado nas placas que se prendem ao console é bem rígido, tá, para garantir que o envolvimento mantém o formato original do console e na parte externa a capa possui um tecido, tá, projetado com um fechamento na parte de trás com velcro, tá? Eu não sei como é que essa capa vai se comportar com relação ao aquecimento do console, apesar que essa capa, ela não tampa as saídas de ar, tanto superior, tanto na parte de trás, elas não vão tampar essas saídas de ar, ela vai ter realmente ali as furações das entradas do console e tudo aí, tá? Como eu disse para vocês, a disponibilidade vai ser a princípio nos Estados Unidos, Canadá e Europa, tá, vamos aguardar que chegue aqui no Brasil. Bom, como não vai ter console do Starfield de edição especial, nós vamos ter que nos contentar aí com essa capinha. Então, eu acredito que quem comprou o controle e quem comprou o headset também vá comprar essa capa para, né, fazer o kit aí, tá bom? Gostou da notícia? Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais notícias, consoles, tecnologias, coisa do tipo. Valeu, até a próxima aí. Vamos ter que se contentar com uma capa. Valeu. Valeu.